Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer mais uma abertura aqui de sacola, sacola do Boticário. Tirei tudo da sacola para não ficar ouvindo aquele barulho de plástico, me dá uma agonia. Quando eu vejo alguém abrindo sacola, eu fico agoniada com o barulho. Antes de eu mostrar o super que eu comprei nesse pedido, né? Like, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar, deixar comentário. Quer mais? E se inscrever no canal das pessoas que passaram por aqui e deixar um comentário. Ó, quem passar por esse vídeo, deixar um comentário. Eu vou me inscrever no canal de todos vocês e quem tiver nos comentários e quiser retribuir, vamos gerar a gentileza da da Corrente do Bem, da Lu Natura, né? Que ela tá com a Corrente do Bem lá. Todo vídeo ela escolhe dois canais para as pessoas seguirem e está dando resultado. No meu, pelo menos, aumentou bastante os inscritos, né? Porque tava parado. Era assim, escrevia um, descrevia dois ou três. Agora deu uma aumentadazinha e eu tô com a esperança de chegar mil inscritos daqui pra dois mil e trinta. Porque desse jeito aí tá ruim demais. Vamos lá. Se inscreveu? Deixou o like? Deixou o comentário? Então vamos lá. Começando aqui com a amostra, né? Do novo lançamento do Quasa Ice. Quasa Ice. Vem aqui cinco amostradinhas. Vou jogar aqui embaixo da mesinha. De brinde veio essa caixa de sabonete. Rosa e algodão. Aí eu pedi mais quatro caixas de sabonete dessas aqui, ó, do Nativo Spa. Vê, eu pedi o Jasmine Sabac, o ameixa cru, ameixa negra, ó o barulho do caminhão, é o rosê. É, pronto, o rosê. Tinha pedido uma caixa desse daqui, ó, do Matia, mas aí a minha, minha linha ali, da minha promotora, sei lá como é que é no boticário. Cada linha é uma coisa diferente. Em vez dela colocar uma caixa de sabonete, ela colocou hidratante, mas eu já falei com ela, acho que ela vai trocar ou então ela vai me trazer a caixa de, duas caixas de sabonete pra mim fazer dois kits, porque já tem uma aqui. Pronto, aí veio esse aqui por engano. Pedi um refil do ameixa negra, porque está de promoção, compensa muito mais você comprar o refil do que a embalagem normal, né, tradicional. Há uma colônia Quasa Ice e de Body Splash do Florata Simples Love. Vou incentivar mais os meus clientes a usar, né, os Body Splash, porque não tem procura, mas eu vou incentivar pelo preço, né. Aí veio o árbol botânico, veio o Body Splash e a colônia. Aí foi o mais que eu pedi, que estava de promoção, Florata Blue. Tem uma cliente que adora. Como eu estou sem perfume, sem colônia pra criança, eu pedi esses dois aqui, ó. O like, o relô, 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 sei lá. Do LZ, que foi lançado agora. Pera aí. Do LZ, que foi lançado agora, eu pedi o Body Splash, porque ele é do 200ml, ó. 200ml. E, Body Splash, eu pedi a ameixa negra e o ameixa normal. Eita, menina, que agora resolveram quebrar todas as pedras da rua. E o jasmin sabac. Vou botar pra cá. E esse aqui era uma encomenda, né, mas a mulher já mandou mensagem bem cedo, cancelando. A única encomenda que tinha era esse, e a mulher já ligou cancelando. Não tem problema não, passo pra frente. E veio sacolinhas, sacolinhas pequenas que eu comprei, porque eu usei todas as minhas sacolas. Eu comprei, eu ganhei, vou olhar na nota depois. Eu pedi pra ela colocar uma PP e uma P. E... Ai, tá faltando a P, foi a moça me disse. Botou até uma observação aqui na notinha, ó. Que tava faltando a sacola PP. Depois ela vai me dar quando chegar. É, tá aqui. Faltando um kit da sacola P. Pronto, rosa. Tem 10 unidades. Pronto, eu pedi uma PP e uma P. Aí ela me deu a M. Eles me deram essas aqui, ó. E foram uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco desse tamanho aqui. Não sei se é a M, se é a grande. Ó. Aí aquela dali, a que tá faltando eu comprei. Pronto, foi isso. Acho que é só isso mesmo. A bagunça já ficou aqui. Generalizou aqui. E vamos ver se a gente resolve o problema do sabonete. Gostei do meu brinde. Sempre ganho. Sempre ganho caixa de sabonete. É impressionante. Quando não é sabonete, é batom que ninguém quer. Batom que ninguém usa, eles botam lá de brinde pra gente. Um dia desse eu ganhei um batom da Make B. Dessa cor aqui, ó. Dessa corzinha aqui. Ninguém queria. Aí uma cliente passou por aqui doido por batom. Adora maquiagem. Aí ela me fez uma compra. Aí eu mostrei o batom pra ela. Eu disse. Se eu desse batom pra você, você usa? Aí ela disse. Sabe Maria, eu uso demais. Ela era morena, né? Fica bonito pra ela. Aí eu disse. Ela, uso demais. Eu depois tomo de brinde pra você. Eu dei o batom pra ela de brinde. Ela ficou morta de feliz. Ó. Passou de uma pra outra. Porque o batom ia ficar aqui. Ia se vencer. E eu não ia vender. Eu não ia vender. Eu não ia usar de brinde. Eu vou dar de brinde pra cliente. Ela vai ficar morta de feliz. Justamente. Ficou morta de feliz. Beijo no coração de todas. Não se esqueça. Like. Se inscrever. Comentário. Se inscrever nos canais das pessoas que deixarem comentário aqui nesse vídeo. Quem deixar comentário nesse vídeo. Vou falar mais uma vez. Vou me inscrever no canal de vocês, ok? Tchau.